Estamos ao vivo, estamos ao vivo aqui no Face e no Instagram. E como sempre, eu tô sempre dando bug, meu amigo Marcelo. Ó, estamos no meu Instagram, Marcelo Viana NPB, e estamos no Facebook de... Leandro Taileal, vai com o Google Tartaruga aí, você, Tartaruga. Tartaruga. Google Tartaruga. E que não podia faltar, né? É, o Erosinho, né? O Eros 20 no fundo. Lógico. Então, gente, pode começar. É isso, né? Vamos ver. Gente, tô muito feliz aqui em estar aqui com o meu grande amigo aqui, Marcelo. Nossa trajetória aí começou na adolescência, nos anos 90, né, Marcelo? Exatamente. Na verdade, eu conheci o Marcelo aqui, meu amigo aqui, através do Vaval, né? Se ele estiver vendo aí pelo Instagram aí, Vaval, aquele abraço, manda um salve pra nós. E ele falou que ele tinha uma banda antigamente, e tava precisando de um vocalista pra cantar umas músicas em inglês, então... Porque o cabaço aqui não sabe cantar em inglês. Você sabe, você sabe, sim. Você sabe. Aí, então, aí eu acabei conhecendo essa figura aqui, hein? Você acha que ele é parecido comigo, galera? Deixa aí nos comentários aí. E foi engraçado que foi assim... O próprio Vaval falou que ele conheceu a minha turma primeiro. A gente se conheceu. Quando ele me viu, ele falou assim... Puta, mano, você parece um maninho meu, um amigo meu, que você é a tua lábita, só que o cara é metade de você. Pois é. Pois é. É porque não dá pra mostrar aqui, mas eu tô com as perninhas aqui, sentado na cadeira aqui, ó, e as perninhas balançando. Só que não... Mas ele era metade de mim, mas não tamanho não, porque eu era gordo também. Eu era mais gordinho. E olha que eu já... É que eu não sou tão malinho, eu nunca fui malinho, né? Mas a história se inicia assim, né? Com... Eu tendo uma banda com Eduardo Sartori, Igor Kawata, Serjão... Serjão Berranteu. Serjão. A gente era em quatro. O Eduardo na bateria, o Sérgio no contrabaixo e o Igor na guitarra. Quando tinha uma banda assassina, o Igor falou assim... Eu não sou o Beto Inoco, não tem me zoar, não. Mas era igualzinho, velho. Toda vez que eu olho pro japonês, é o Beto Inoco igualzinho. Não é nada, porra. Eu o Kioku Zanadi do Tekin Go Fighter. Nossa Senhora! E a da Nerd aí, eu só que entendi. Quem jogou Tekin Go Fighter sabe de quem que eu tô falando. Então, aí teve... Aí, nesse dia, aí acho que foi em 91, 98? Na verdade, é. Foi em 97, acho que foi mais ou menos em 97. Foi em 97, 98. Isso mesmo. Então, aí foi ver o ensaio dessas figuras aqui. Aí cantei uma musiquinha lá, o pessoal gostou. E a gente continuou. Aí começou a trajetória. Aí a gente tocava em escolas, bares. Então... Então o microfone tá no teu nariz. Tô ficando mais bom. Pra galera ver tua cara, pô. Não, pô. Não precisa ver minha cara, não. Tá bom demais. Ó, é o seguinte. Isso que eu tô rolando aqui no fundo, tá baixinho, eu vou dar bem baixinho pra vocês agora, é a Eros Vint. Que foi essa criatura que me apresentou. A Ero... Não tenho o que falar, não. A Ero é a minha vida. No show em 2016, quase morri lá. É... Nossa, não tenho nem o que falar. Tem até tatu aqui, eu não vou mostrar. Não, sabe o que é mais engraçado? O cara é mais fã do que eu. E eu fui antes de um show dele do que ele. Eu fui em 2010. Pois é. Pois é, mas eu vou de novo, eu vou de novo. Eles iam fazer um show agora, mas por causa da pandemia. Não, por causa dessa porcaria. Falaram isso, vocês já lavaram as mãos, já passaram o quinto. Já passaram o quinto. Ó, e fiquem tranquilos, não é porque a gente tá aqui grudadinho, gente assim, não, não quer dizer que não tá passando corona, porra, tudo não, cara. Gente, então vamos de música? Vamos de música. Vamos começar aí, pra galera? Vamos de música. Gente, comentem aí que músicas vocês querem aqui no Face, no Insta. Então comentem aí, gente. Tamo junto. Vamos de legiãozinha? Vamos de tempo perdido, pra relembrar o Mactube. Gente, depois vocês comentem se o som tá bom, se o áudio tá bom, tá? Porque na primeira tentativa, não tinha áudio. Agora vem, caramba! Segundo! 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 Não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias, antes de dormir, leve, esqueço, como foi o dia. sempre em frente. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que este sangue amarrou. Então, sério... Então, sério... E selvagem... Selvagem... Veja o som dessa manhã tão cinza, A tempestade que chega da cor dos teus olhos... Castanhos... Castanhos... Então me abraça forte... E diz mais uma vez que já estamos... Distantes de tudo... Temos nosso próprio tempo... Temos nosso próprio tempo... Não tenho medo do escuro, Mas deixe as luzes acesas... Agora... O que foi escondido é o que se escondeu... E o que foi prometido... Ninguém prometeu... Nem foi tempo perdido... Somos tão jovens... Tão jovens... Tão jovens... Domingo, Domingo, Domingo... Legal! Minha esposa está falando que eu tenho os mentes. Meu, Tade, insisto! Agora não, velho! Deixa eu aquecer a voz... Patrícia... Gledilson... Gledison... 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 É o Magrão! Beleza! Quem mais aí mandou um comentário aí, Marcelão, para nós? Pode pedir música aí, pessoal! Pode pedir música aí, gente! Na verdade... É o pessoal que está entrando... Que está entrando aqui... Entendeu? Gledison... Sejam todos... Sejam todos muito bem-vindos aí ao live do... Leandrinho, Tartaruga e Marcelo Leandro... Meu Deus do céu! Continuando a... Legião... Vambora? Vamos! Gente, fiquem à vontade para pedir qualquer música aí, tá? Gledison... 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 Gledison! Nada é fácil de entender Tem alguém mais aí no seu Dorme agora É só um vento lá fora Quero colo, vou fugir de casa Posso dormir aqui com você Estou com medo, teve um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter nome de santo Quero um nome mais bonito É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Me diz O que que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo É azul porque Deus é homem Se você não lembra São meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com meus pais É preciso amar É preciso amar Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou a gota d'água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais Você me diz que seus pais não entendem Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é absurdo Isso é absurdo São crianças como você E o que você vai ser Quando você crescer Eu falava que eu ia ser Mifologista E eu protologista Nossa senhora E você E eu não entendi E eu não entendi Eu não entendi Agora é o final Ai, graças A gente tomou uma aguinha Vamos de capital inicial? Demorou Vamos de capital inicial Uhul Música urbana? Bora Fredufo Fredi Fredi Opa É o Não Opa É o Fredufo? Tá aparecendo Não sei Vamos de capital Galera, obrigado aí Obrigado aí Valeu gente Tá ouvindo aí com a gente Espero que vocês estejam gostando Gente, comenta aí se o áudio tá bom Se a voz tá boa Dessa vez eu tenho certeza que tem áudio É, então tem que ver Dessa vez tem áudio Então vê aí se tá áudio Se a música tá mais baixa que a voz Essas vozes nossas aqui de Itacoara rachada Qual do capital? Vamos de música urbana? Música urbana Música urbana de capital, gente Mete branca aí Pede música aí pra nós Aí coloca a música urbana com o lejinho Também, servem também Não, tô falando Não, tem as duas, né? Tem as duas Tem as duas Vamos lá Quem? Tem as duas Gente, eu sou ceguinho Então eu não sei quem é que tá online ali Eu tô com o Marcelo Mas já tem quatro Quatro pessoas, é isso? Vamos lá, gente Daqui a pouco eu vou cantar Eu vou jogar um mito aí, ó Trago um bom aí Vamos cantar chastro Contra todos e contra ninguém O vento quase sempre nunca tanto diz Estou só esperando o que vai acontecer Eu tenho pedra nos sapatos Eu tenho pedra nos sapatos Mudando por ruas com as escuras Os cabos passam As ruas tem cheiro de gasolina e óleo de zero Com toda a plataforma Com toda a plataforma Com toda a plataforma Você irá o meu ator Yeah Tudo errado, mas tudo bem Tudo pode ser enquanto sempre quis Sai da minha frente Que agora eu quero ver E agora eu quero ver E não importa os seus atos Não importa os seus atos Quando mais tão esperado Se eu amo tudo As pazes escuras As ruas passam Tudo errado, mas tudo bem Tudo quase sempre como eu sempre quis Sai da minha frente Que agora eu quero ver Não me importa os seus atos Não sou mais um desesperado Se eu amo tudo As ruas com as escuras As ruas passam As ruas tem cheiro de gasolina e óleo de zero Por toda a plataforma Toda a plataforma Toda a plataforma Você irá o meu ator Eu quero um abraço Eu quero um abraço para o Alvienzo Vamos lá Ó O João aí, Pedrosa Que é gringo E tá nos Estados Unidos Não dá risada não Da minha pronunciação no inglês É, o Eduardo Sartori também Que tá nos estates Eu, Eduardo Não dá risada não, hein Aqui é Imbromation Br, 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 U, E, Br R, E, M, né É, R, E, M É, R, E, M Oi Aê, tá bom, tá bom Foi, 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 foi Aê Problemas técnicos R, E, M R Enquanto isso aqui Eu vou olhar aqui Cinco pessoas assistindo Julião, Vanderlei Me perdi Fala de novo R, E, M E aê, Julião Beleza, mano Suave E aê, Vanderlei Vitão Tamo junto Pode pedir música aí, galera Cês tão bem Tão gostando aí Que que cês tão achando aí Comentem aí, pessoal Ih Escrevi errado Fala aí É Rem R, E, M Rem Rem Aê, achei Bora Galera, o São Paulo virou Uhul Tava perdendo com o Fluminense Amo, Tricolor E o momento 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 Propaganda Esse aqui é o nosso patrocinador Tá, gente Bora, G, R, E, M Galera Bora Mais um gatinho E... Bora O, life It's bigger O que é isso? 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 Então, manda um alô pra gente aqui Manda um oi Que eu coloquei o link do meu Instagram No Whatsapp Do grupo do Geração 90 Que é o nosso grupo dos veios Você já percebeu Que o grupo é Geração 90? Geração 90 Você tá com 39? Nós estamos com 39 A gente já tem um monte de outra mãe Eu nasci dia 6 de maio De 81 E você? E eu sou de 15 de junho de 81 Eu sou mais é que ele Dias Vamos de amazing? Vamos de amazing Gente, eu prometo não gritar muito na orelha de vocês, tá? Vamos lá Comecei, meu lego Together And it was all Yeah Eleitoral And an angel for mercy To see me through on the scene When it tries in my life But I was going insane Trying to walk through the pain And I lost my grip And I hear the flow Yeah, that's all I believe I could make it out of the door Yeah, that's all I know I was so sick and shy I was so sick and shy I was living in life Honey I was when she did I One day It's amazing It's amazing When I'm reading in the air You find the city light It's amazing I am a movie right Get you now You'll be alright Yeah 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 It's amazing And I get ready And I celebrate From a dance We're on tonight And I want a shot Grappin' now Vacation Yeah And I want a cauliflower Broken wings Yeah Life's a journey Not a destination When I just can't chill Just watch tomorrow Yeah Yeah I had to learn it grow Before I learned you all But I just couldn't listen now When I don't know Oh yeah I was on the street Just shy and sit there Well, fresh in the stairs For life It's amazing When I'm reading in the air You find the city light It's amazing Yeah And I'm moving right Get you now You'll be alright Yeah 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 It's amazing And I'm saying I'm gonna pray But we're just worried All tonight Just worried hearts We're just worried all Feeling water Feeling out I'm dead I'm a coward Where did you go To where to go Where did you go Ooh To where to go quarter п fault It said you want God Do not So Then I don't I Know Se No Yeah 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 I I Gotta Isso é mais, oh Isso é mais, oh Isso é mais, oh Não, 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 não 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 Não, 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 não Chega, senão não vai tomar isso Salve, Stephen Tyler Salve, Joe Perry Yeah, Terry, Joe A Earl Smith Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Brilhantinho Suuuu Sete Sai, só vai ter esse Não, amigo Bebe água aí Vamos lá, mas vamos lá Se não é minha Se não, não vai tomar Não, amor Só fala qual Eu tomo agora, Marcelo Hã? Eu tomo agora você Eu, Bebe Gente, eu vou me recuperar aqui Que vocês estão vendo, eu tô vermelhaço Aero forever É isso aí, galera É isso aí, galera Tenho muito pra contar Tenho muito pra contar De ser que aprendi E Na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri Enquanto o outro ri Pasão para viver Ação para viver Da vida a algum motivo Pra sonhar Ter um sonho todo azul Da tudo Da cor do mar Agradecer a todos aí pela presença Nas nossas lives Estou no Facebook Estou no meu Instagram Marcelo Guiana NPB E no Facebook Do Leandrinho Então Segue a gente aí Se der certo A gente consegue Nas duas lives vai dar certo Nas duas por mês Uma vez por mês Uma vez por mês A gente faz Sabe? Paz Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Você virou a câmera, tá? Eu Na vida Algum motivo Pra sonhar É um ano todo azul Azul Da cor do mar Meu amigo Eu virei a câmera aqui Mas Quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos ir achar Razão para viver Vem Vem Na vida Um motivo pra sorrir Pelo sonho todo azul Azul da cor do mar Omerdo Jenson A A A Gente, não Fiquem acanhados, viu? Pode pedir música, viu? Vamos agora? Deixa eu ver aqui Uma bola Deixa eu ver aqui Vamos de Creed aí para relembrar uma alhação? Lembramos o ar, opa? Essa aí vai para todos os apaixonados aqui que estão assistindo agora, pessoal que vai ver a live depois. Essa música é para vocês, viu? Vamos lá. Ou na tradução brasileira, peguei uma garota. Peguei uma garota. Ou uma garopa, depende. Se o cara é pescador, peguei uma garopa. Você não lembra a letra do Creed ainda, hein? Vamos lá? Relembra a malhação de 2002, quem assistiu. Porra! Onde eu só ouviu as notícias hoje as notícias hoje. Onde eu só ouviu 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 as notícias hoje. Eu vou te mostrar todos os tempos 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 Oh yeah Eu vou te mostrar todos os tempos 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 Muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês aqui, só um minutinho. Só não inverter a câmera de novo. É, né? Só não inverter. Para mim pode ser uma tarde com quem faz bem. João Rodrigues, amado Batista, você quer mesmo? Vamos aí. Um, dois, três, quatro. Você pode começar. Essa é boa. É rock anos 80, baralho. João, já vai tocar o mar. Começa, vai. Abordar navios mercantes, invadir, pilhar, roubar o que é nosso. Pirataria das ondas do rádio, afiar por uma coisa errada com o rei. Preparar a nossa invasão. E fazer justiça com as próprias mãos. Dinamietar o baiol de bobagens. E navegar no mar, na tranquilidade. Simbora! Simbora! E toquem o meu coração. Fazão a revolução. Que está no ar. Aonde? Nas ondas do rádio. Aonde mais? No submundo. Repouso o quê? Repouso o refúgio. Que deve despertar. Despertar! Oh! 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 Despertar em cada frequência. Espaço nosso nessa mercadência. Canções de guerra. Quem sabe canções no mar. Canções de amor. Ao que vai se vingar. Me toquem o meu coração. Fazão. Fazão. O quê? A revolução. Que está no ar. Nas ondas do rádio. No underground. Repouso o refúgio. Que deve despertar. Ou! A revolução. Yerô! Show! E uma coisa que eu não sabia, contaram pra mim Que o RPM tá de volta O quê, rapaz? Só que sem o Paulo Ricardo É a mesma coisa do sanduíche sem manteiga É, mas falo, é porque falo com o Paulo Ricardo É isso Gente, pedem as músicas aí, gente Ele realmente pediu o Amado Batista O que ele pediu? Não, o Amado Batista não é O que ele pediu? Deixa eu ver o que ele pediu aqui Essa segunda voz está... Terida Bom jovem Nossa senhora Você consegue? Você é louco Bad Rosers? Bad of Rose? Não, não... Ah, meu Deus! Rafa Diva, você quer me quebrar Bad of Rose essa hora? Cinco horas da... Não... A gente pode cantar outra do Bom Jovem aí Aê, Luciano Tem um amigo meu chamado Luciano Martinoni Ele faz o live comigo Semana Não sei se você viu o que eu faço Sim, sim, sim Aí ele adorou o Inês aí que você cantou Curtiu pra caramba Aê, meu amigo Aê, meu amigo Ó, coração E detalhe Ele é fã de Bom Jovem Você manja alguma? Bom, só se for... Não, qualquer uma Ele gosta de Bom Jovem Qualquer uma de Bom Jovem Ele curte Vamos ver aqui, peraí Deixa eu ver se eu lembro ainda Alguma de Bom Jovem Pra cantar Aquela... It's My Life Põe aí Oh, It's My Life Pronto Ô, Rafa Luciano, essa vai pra você É embaçada Você tá ligada, né? Mas eu vou tentar aqui No It's My Life Aqui, vai Vamos de Bom Jovem Essa vai pro Luciano Amigo Do Marcelão aqui It's my life Pra você, Luciano A partida Living in town For the 50 parties He always gonna dance On the face of the ground You gave a young voice And he said he ought to allow It's my life It's now or never Got it gonna live forever I just wanna live And I'm alive It's my life It's my life My only light can open I'll wait Lighting on the stairs But I'll wait I just wanna live And I'm alive It's my life You saw the ground I wanna face in the ground You saw the ground I wanna face in the ground But don't be gonna Who wanna stay in the town The way you're gonna be The way you're gonna be Making all that just stays I want you looking on I wanna face you on the rain It's my life It's now or never Now you're gonna live forever I just wanna live When I'm alive It's my life My hope and life will open I'll wait I'll wait I'll wait I'll wait I'll wait I'll wait I just wanna live And I'm alive It's my life No, it's not me I'm alive It's my life It's now or never I just wanna live forever Yeah, I just wanna live When I'm alive My hope and life can all be I'll wait Yeah, I just wanna live And I'm alive I just wanna live When I'm alive It's my life It's now or never Yeah, I just wanna live Forever I just wanna live When I'm alive My hope and life They all have been my way Like they only gave me My way I just wanna live When I'm alive It's my life Meu inglês é melhor do mundo Você é louco, isso aí não dá não, mano Não dá não, 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 não Não, não Não, 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 não Ele viu aqui na tela A gente tá colando Tá? A gente tá colando A gente cola mesmo E colou aqui Olha o outro aqui, olha. Raimundos, como tá Raimundos aqui? Marcelão, que que é isso? Caju e castanha, Marcelão? Ô, palão, aí é osso, hein? Tá mais pro Zé Marmita e passa fome. Caju e castanha? Caju e castanha é foda. Vamos, Raimundos, a diva pediu. Vamos, diva de Raimundos. Qual que você quer do Raimundos? A mais pedida? Vamos de mulher de fases, né? Já que a diva tá aí. Vamos de mulher de fases pra diva. Mulher de fases. Ô, olha só eu sei. A só eu sei também pode ser. Pode ser, pode ser, vai. Vamos na só eu sei, vai. A só eu sei é da época do Maktub, né? Porra! Você cantava muito ela. Depois vamos finalizar aí. Finalizar por quê? Finalizar não, né? Tá quase acabando já. É, então. Depois vamos de mamonas aí. Vamos. Bora, Raimundos. É o seguinte, galera. Tá acabando A live no Instagram. A live no Instagram. Mas no Facebook pra continuar, hein? Depois eu vou colocar no YouTube, colocar no meu canal essa live. Eu vou salvar e colocar no YouTube. Reconheci A Madonna ali parada no jardim. Não resisti Fui perguntar o que ela achava de mim. Essa aí sou eu. Eu não sei falar inglês. Ela não entende uma palavra em português. A só eu sei é, não sei é. A só eu sei é, não sei é. A só eu sei é, não sei é. Ei. Ei. Caraca, você se enterrei legal, mano. Hahahaha. Faltou só o pão da minha bruna naquele instante. Hahahaha. O Eduardo vai lembrar o batera. O pão da minha briga. Ele gostava. Hahahaha. Hahahaha. Perguntei para o meu pai O que ela me disse Ela me disse Ela disse, meu rapaz I saw you say, I'm not too say I saw you say I saw you say, I'm not too say I feel good I feel good Because you think I'm for me I feel good Because I'm not too say I feel good Because you think I'm for each other I feel good They do la 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 song Make me feel it strong They do la 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 hey Goodbye I got away They do la 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 song Make me feel it strong They do la 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 hey Goodbye I got away Because you put your head on me You know you put your head on me You know you put your head on me 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 Trollou Yeah, 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 yeah Atropelamos Que hora que agora? Tchau! Gente, tá acabando a live aí no Instagram Acabou já a live no Instagram A gente vai cantar mais umas duas musiquinhas aqui também Encerrar também Que tá ligado Espero que vocês tenham gostado aí Gente, vamos pedir mais alguma música aí Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários Aí eu já E agradecer A todos que tiveram online Na nossa live no Instagram Ia continuar um pouquinho aqui mais No Facebook do Nevinho É que é o seguinte O meu celular me trola Os nossos celulares novos Quando você fala alguma coisa referente Que o Google acha que tá falando com ele Ele aparece do nada Então, tá mesmo, hein Agora que eu vi, hein Deve ter rasgado agora que eu levantei o braço, viu, Marcelo Que camisa tá rasgando Ô, mano, você não tem outra coisa pra reparar, não? Ao invés da minha beleza Você tá reparando a minha camisa Quem tá reparando isso? É o Marcelo ali Eu vou falar ali, ó Fala assim A impressão minha A camisa do Projeto tá rasgada Poxa, Ará Aí não dá, né? Tá reparando na camisa do cara Que tá rasgada, mano? Aí não dá Ó, Leandro Bimpe falou um negócio Que vamos fazer aqui Mamonas 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 Mamonasinho pra... Fazer umas mamonas A gente vai cantar aí mais umas três musiquinhas pra galera aí Fazer mamonas Não, vamos de... Não vamos das mais conhecidas dos mamonas não Vamos de 1406 Fechou Fechou, fechou, fechou Mamonas As conhecidas dos mamonas, todo mundo sabe Vamos cantar os lados B dos mamonas aí Lembrando que todas são conhecidas Porque todo mundo decorou o disco, pô Quero ver alguém ter decorado o Boys Don't Cry lá Walk in the dark, no one's out of the cookie Não, isso aí da na 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 Ele tá falando errado Essa não é Boys Don't Cry Bom de um colega Se corno ou se Essa é deb metal Deb metal É, é verdade, verdade Deb metal nem eu, hein Nunca Nunca Sabe quem tocava ela certinha, Marcelo? O... O japonês Se tiver aí, japonês, manda um salto pra nós O Igor... O Igor tocava igualzinho essa música, hein, daí? Aliás, ele tocava tudo igualzinho Todas as músicas que a gente se propõe a tocar, né? Porque o cara era show de bola com o guitarrista E eu ouvi falar que o cara parou de tocar, mano Pô, não pode, pô Tem que tocar pelo menos o violãozinho Então, simbora Ô, Diva Alain, você tem que vir aqui cantar Você tá doido eu cantar Alain? Abre a coisa daqui 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 Eu queria um apartamento no Guarujá Ale, mas não precisa te jogar Mané Mané Que é tudo que nós não have Que na minha pasta Não tava aqui jogando O nosso rock é preá Mas a pior de todas é minha mulher Tudo que ela olha descansada quer Televisão, microondas, microcicelibras Poco, limpa, vidro, limpa, xifra e vacas Eu sou cagado, vejo só como é que é Se der uma jula de chucha no meu colo, cai belé Como aquele que tá espirrando em cia Pó que nasce todo mundo é fora da bocinha Mane, que é tudo e nós não reve Se não revasse, nós não tava aqui pleando Mas não precisa te orar Mane, que é tudo e nós não reve Se não revasse, nós não tava aqui orcando Toda sua op é pé Eita Mas a pior de todas é minha mulher Tudo que ela olha descansada quer Óbvio, vindo, vestida, celular, plaz, deline, caminhuzinha Camisola e camincafe Eu sou cagado, vejo só como é que é Se der uma chuva de chucha no meu colo, cai belé Como aquele que tá espirrando em cia Pó que nasce todo mundo é fora da bacia Mane, que é tudo e nós não reve Se não revasse, nós não tava aqui pleando Mas não precisa te orar Mane, que é tudo e nós não reve Se não revasse, nós não tava aqui orcando O nosso rock é pleando O nosso rock é pleando Mane, que é tudo e nós não reve Se não revasse, nós não tava aqui pleando Mas não precisa te orar Mane, que é tudo e nós não reve Se não revasse, nós não tava aqui orcando O nosso rock é pleado O nosso rock é pleado E aí, João Vai, mandar um abraço aqui pro meu tio Zé Aqui, lá do Ceará Tio Zé, tamo junto, tio Zé Manda um beijo pra todo mundo aí, seus doenças Eita, masqueira Rapaz, eu tô ceguinho aqui, cara Eu falei que era o meu tio Não é meu tio não, cara Meu pai tá na live Papai, tá na live Papai, tá na live Pai, mano, beijo, pai Saudade do senhor Tá gostando da live, paizão? Ou mais uma de mamonas aí Nossa senhora, você gosta de mamonas, né? Te encontrei Toda remelente, estronchada No bar, entrega as bebida Te cortei os cabelos Do subac e as unhas do pé Te chamei de querida Te ensinei Toda a revés da vida Movimento, transformação Que faz a terra girar Eu te falei Que era importante que eu piquei Mato e mato e patada Se você não ganhar Oi, agora a coisa mais importante Que é acontecendo assim No momento, eu sou de hoje Toda a minha vida No paradoxo Do pretérito e prefeito Complexo da teoria Da relatividade No momento, o céu Soube saber, sabia, sabia, sumia Quem quer a margarfá O margarfinho bom O margarfinho caducerá Nunca sei essa parte Vai ser louco Apanhei que eu aprendi O que é Sabe essa? Vai Te falei E agora a coisa mais importante Já me aconteceu Nesse momento Até hoje Toda a minha vida É verdade O tempo Feito Compréito Teoria Da relatividade No momento, o céu Soube saber, sabia, sabia, sumia E quem a margarfá O margarfinho bom O margarfinho adocerão Eu fundei Associação Internacional de Proteção As borboletas do Afeganistão E daí? Tô meio bem mais seco E as meninas Os meus olhos não têm menstruação E daí? Trago braço Trago de trigo Pra do chico E meus bruxos Brincando É legal Que só Me aluno Pois o time pode deixar Vicar na vida Sente excelência Eu escário Me java Me java Agora Que vocês não fazem Entender O que eu estou falando A canção Está acabando O que você vê Que está marchando Eu vou me Eu vou me E você Não tem nada Porque Quantos momentos Estão na sua casa Esse momento A música Vai estar marchando E você Não vai entender Nada Que você vê Por que eu estou falando Tudo isso Porra Vamos parar Com essa Papo Chaco Vamos lá O que está acontecendo O que está acontecendo O que está acontecendo Na garganta do doendo Para fazer A garganta do doendo Combinado Soltei um pé Aqui dentro Está ferido o ambiente Pelo amor de Deus Pare com isso Porra Gente Essa foi a última Tá gente Espero que vocês Tenham gostado Muito legal Falar com o pessoal Os comentários E dessa vez Teve áudio Dessa vez Teve áudio Gente Espero que vocês Tenham gostado Tamo junto E depois A gente faz mais outra Depois a gente combina Faz mais outra Vamos combinar outra A gente vai ensaiar melhor Se Deus Se tiver A partir de agora Essa porra aqui Não vai ser da minha vida Não Ai não Cuidado Minha namorada Fica com ciúme Ela está na live Qual a nome da sua namorada? Márcia Márcia Vieira Márcia Dona e proprietária Salão de beleza É a Márcia Você é a Márcia Nossa Você é a Márcia Nossa Tá passando Viva Mas é o seguinte Eu estou convidando você aqui Ao vivo Quando essa pandemia Desgraçada Parar Parar Você vem aqui com o Leandrinho Você está intimada Viva um saco A gente Demorou Fechou Quer conhecer minha esposa Aqui também Você está intimada Viva um saco Gente agradecer Os comentários De vocês Lê ali Marcelo Que eu sou ceguinho Vamos lá Eu também sou ceguinho João Rodrigues Disse doença Meu pai Meu pai Doença Rafaela Moura Vai rolar Vai rolar no Dragon Ball A gente vai pegar uma lá Eu vou fazer só de anime Tá Fica tranquilo Vamos fazer a do Dragon Ball Só para diva Qual é A abertura do Dragon Ball GT É verdade Do Dragon Ball GT Todo mundo conhece Seu sorriso É tão resplandecente Essa vai para os meus amigos Do grupo lá Do Wax Lá de anime João Mito Todo mundo lá Jimmy Os caras tudo lá Eles falaram Se for fazer a live Tem que cantar uma música Do Dragon Ball Então É a última Tá gente Então vamos lá É só o comecinho Mesmo assim Vamos lá Opa Calma aí Calma que eu já tinha cantado ela Olha só Olha que balandro Vamos lá Vamos lá gente Seu sorriso é tão resplandecente Que deixou meu coração alegre Me dê a mão Pra fugir dessa terrina escuridão Desde o dia em que eu te encontrei Me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer vir dançar Se me der a mão Se me der a mão eu te levarei Por um caminho cheio de sombras e de luz De até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você E precisa de alguém Pra te mostrar o amor que o mundo te dá Meu alegre coração palpita Por um universo de esperança Me dê a mão A magia nos espera Vou te amar por toda minha vida Vem comigo por esse caminho Nem ter a mão Pra fugir dessa terrível escuridão Valeu gente Tamo junto gente Obrigado aí pessoal E na próxima Fica pra quem vai ter Faça elevar O cosmo do seu coração Vai ter mesmo Gente obrigado aí Por vocês terem aparecido na live Fiquei muito feliz Depois eu vou responder o comentário de todos Marcelo Parceiro Muito obrigado Tamo junto Até depois do fim Valeu gente Obrigado Boa noite Tamo junto Tchau 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 Tchau